Jamais coloque todo o seu dinheiro de uma só vez em algo que você não conhece com profundidade. Você não tem obrigação de me conhecer, então eu me apresento. Meu nome é Jean Toseto, eu sou editor e escritor de livros pela Suno Research, sou co-autor do Guia Suno Dividendos, escrito em parceria com Tiago Reis. Também sou co-autor do livro 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários, escrito em parceria com o professor Barone. E por fim, entre outros livros, eu sou co-autor do Guia Suno Fiagros, escrito em parceria com o Tassiano Neto. Portanto, eu sou um defensor dos investimentos em renda variável, focados em ativos geradores de renda passiva. No entanto, eu não posso incentivar você a mergulhar de cabeça nessa classe de investimentos sem que você tenha um mínimo de conhecimento a respeito. Você pode começar isso justamente pelos livros e acompanhando também os vídeos dos principais canais, das principais autoridades do assunto. Mas não seja afobado de colocar toda a sua indenização, a venda do seu carro, a venda do seu imóvel em algo que você não conhece com profundidade. Isso vale para investimento em renda variável, vale para você abrir um negócio paralelo, vale para qualquer campo da vida onde você não seja especialista. Por mais que você tenha um belo desempenho na sua empresa, você pode ser um excelente executivo, você pode ser um excelente empreendedor. Isso não quer dizer que você vai começar sendo excelente como investidor ou empreendendo numa área que você não tem experiência. Muitas pessoas bem-sucedidas, seja no seu trabalho, seja em algum empreendimento, elas quebram rapidamente quando elas testam uma nova forma de ganhar dinheiro que é comprovada por muitas pessoas que entendem do assunto, mas que no caso delas, falta experiência, falta controle emocional, falta conhecimento básico. Por vezes a pessoa constrói uma bela carreira numa grande empresa, ela se torna gerente de compras, por exemplo, e chega a idade de se aposentar, ela não quer parar de trabalhar, ela acha que entende do riscado e ela começa um negócio próprio. De repente ela tem aquele hobby de cozinhar e ela quer montar um restaurante, abre o próprio negócio alugando espaço num shopping center e em seis meses essa pessoa quebra. Porque se antes ela tinha uma estrutura para dar apoio nas suas decisões, ela tinha um departamento de cobrança, ela tinha um departamento de venda, ela tinha um departamento de produção, quando ela começa a empreender, ela se vê sozinha ou com poucos sócios que também não entendem do riscado e se ela precisa fazer coisas que ela nunca fez antes, como cobrar algum fornecedor, cobrar algum cliente devedor, ela não sabe lidar com a situação, não sabe lidar com contadores externos, não sabe lidar com burocracia, não sabe lidar com impostos, não sabe lidar com atendimento à pessoa física, que é muito diferente de você fazer atendimento de pessoa jurídica. Às vezes a pessoa tem um ótimo comércio numa atividade, vendendo roupas, por exemplo, ela começa a guardar dinheiro e acha que construir casa para vender é uma boa proposta, então ela resolve construir uma casa para vender, mas sem entender do assunto, ela faz um palacete no noticiamento de classe média, o palacete fica muito caro e não está na faixa de preço esperada pelo mercado, a pessoa tem dificuldade para vender essa casa, então ela começa a perder dinheiro no mercado imobiliário, mesmo que o mercado imobiliário seja promissor para você fazer patrimônio. Também existem aqueles jovens que recebem uma herança, uma bolada inesperada e eles resolvem entrar na bolsa de valores, mergulhando de cabeça num ambiente que eles não conhecem e vem logo aquele sobe e desce das ações, vem a especulação, vem os agentes externos do mercado que essas pessoas não controlam e o emocional delas vai para o beleléu, então elas retiram dinheiro com prejuízo e nunca mais voltam para a bolsa de valores. Por mais que eu defenda as ações das empresas que pagam dividendos, as cotas dos fundos imobiliários e as cotas dos fiagros, entre outros ativos geradores de renda passiva, eu defendo também que se você é iniciante nesse ambiente, comece com pouco, comece devagar. Talvez você tenha vendido um automóvel, talvez você tenha vendido um imóvel, talvez você tenha recebido uma indenização trabalhista, dá aquela coceira para você pegar o seu dinheiro e tentar fazer mais dinheiro, quem sabe com day trade, quem sabe com especulação, calma, deixa esse dinheiro numa aplicação conservadora de renda fixa, pode ser um CDB de um grande banco, pode ser o Tesouro Selic, pode ser até a caderneta de poupança e vá estudando as melhores estratégias para você investir em renda variável. Eu defendo o Value Invest e o Buy and Hold, você comprar com desconto, com margem de segurança, segurar esses ativos por um bom tempo e receber deles a renda passiva, é isso que eu defendo, estude esses assuntos com calma, sem pressa, sem afobação. Quando você acha que você já sabe, sempre tem algo novo para aprender. Quando passar um período que você já domina a mecânica dos investimentos, aí sim você naturalmente vai ter confiança para colocar um volume maior de dinheiro nessas operações. Comece devagar com valores que sejam simbólicos para você entender a mecânica, compreendendo essa mecânica, superando a fase do desconhecimento, a fase do primeiro descontrole emocional, você vai ter casca para seguir em frente e aí sim você vai ter confiança para fazer a longa jornada em direção à independência financeira. Ao se interessar por investimentos em renda variável, você vai ver depoimentos de pessoas que desejariam ter começado bem antes. Elas falam o seguinte, se eu soubesse que era tão bom, começava mais cedo, mas esse tipo de conteúdo apenas incentiva as pessoas a mergulhar de cabeça numa coisa que elas não conhecem. Não é nada muito complexo investir em renda variável. Depois que você assimila os conceitos básicos, se isso leva um tempo para você assimilar, você vai concordar que não é nada muito complexo. Se tiver complexidade, se tiver dificuldade para explicar uma tese de investimento, é porque você não deve investir naquele ativo. As melhores mudanças, porque são as mudanças mais duradouras, são as mudanças graduais. O autoconhecimento traz pequenas mudanças diárias que você vai sedimentando ao longo do tempo. o seu patrimônio vai sofrendo mudanças para melhor se ele for evoluindo gradualmente. Você não precisa ter afobação para acelerar esse processo, porque se você sedimentar a sua estratégia, ela será mais duradoura, mais perene e mais segura. Então, eu vou repetir o conselho de hoje. Jamais coloque todo o seu dinheiro de uma só vez em algo que você não conhece com profundidade. Eu quero ver você investindo em fundos imobiliários, em fiagros e em ações de empresas que pagam dividendos, mas eu quero que você faça isso por muitos anos e não apenas por duas semanas ou, quem sabe, um mês. É de investidores conscientes que o Brasil precisa. No mais, um grande abraço e até a próxima! Música 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 Música